do estilo tradicional e esse grupo que tinha só três brasileiros, mas eram europeus. Os três brasileiros eram o Dudu, eu e o Luiz Fernando Bente, que era o parlamentista. E a gente tocava em bairros, em festas e fizemos muitas apresentações durante algum tempo. Depois, o Dudu e eu tivemos a aventura de tocar com um dos grandes saxofonistas americanos que morou no Brasil, o Bukka Fikman. Tocamos juntos também, de maneira que a gente tinha uma amizade forte e uma ligação musical intensa. E, no entanto, depois com o passar dos anos, cada um foi para um lado, o Dudu foi para a Europa, morou muitos anos na Europa. E eu tinha minhas outras habilidades. Durante um período de mais de trinta anos, eu não vi o Dudu. E ontem, pela primeira vez, eu voltei a rever o Dudu do Banjo. Foi um encontro maravilhoso, do qual eu quero que vocês participem agora, porque a gente vai receber, então, o meu querido amigo do peito e do banjo. Dudu. Dudu do Banjo, por favor. Dudu, por favor. Esse banjo aí não é aquele, né? Esse aqui é um banjo mais recente. Mas não é o estilo de imitação perfeita do banjo. É igual a o outro. Tudo bem? Bom, o banjo, como vocês sabem, é um instrumento, um instrumento muito utilizado na country music. E no jazz, ele foi muito utilizado nos anos 20. Na Europa, o banjo era praticamente um instrumento que dava o swing, o ritmo, às orquestras de jazz, americanas ou não. Principalmente em duas cidades, quando o jazz proliferou nos anos 20 e 30, que eram Paris e Berlim. E o Dudu é um músico intuitivo, extraordinário e com um swing fora do comum. E é justamente esse swing que o Dudu imprime e dá essa característica pulsante à música. Dudu, dá para a gente tocar, ouvir um solo de banjo? Aí o pessoal vai entender e gostar do que é o banjo dentro do jazz daquela época. E o Dudu, dá para a gente tocar, ouvir um solo de banjo. E o Dudu, dá para a gente tocar, ouvir um solo de banjo. E o Dudu, dá para a gente tocar, ouvir um solo de banjo. E o Dudu, dá para a gente tocar, ouvir um solo de banjo. E o Dudu, dá para a gente tocar, ouvir um solo de banjo. Amém. 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 Amém.